Policiais civis realizaram a Assembleia na manhã de hoje. Eles reivindicam a readequação da lei orgânica da polícia, que deverá ser votada pelos parlamentares. O repórter Gesso Rodon acompanhou as discussões. Põe o Gesso aqui neste monitor, produção. Gesso, boa tarde. Os policiais civis estiveram reunidos durante toda a manhã para discutir uma série de reivindicações e alterações a serem propostas na lei orgânica da Polícia Civil, que estava em tramitação e a categoria alega não ter sido ouvido. Solicitou ao governo que essa proposta fosse enviada para o sindicato e hoje essas discussões vão ser travadas aqui. Os policiais civis querem a regulamentação da lei, entre elas a garantia de porte de armas. São contra a terceirização de serviços restritos aos agentes e também eles querem uma discussão mais ampla na questão dos direitos da categoria da Polícia Civil, porque, segundo eles, da forma como estava proposta a lei, só previa deveres. Dentre essas mudanças, eles querem seguro de vida, eles querem a instalação de um conselho superior com a participação paritária, inclusive de delegados, de agentes e de pessoal da Polícia Civil, o ajuste da carga horária, atualmente de 48 horas para 40 horas. Dentre essas propostas, eles querem o presidente do sindicato, Maurício Buriti, está dando uma entrevista aqui sobre esses problemas e que eles querem uma solução sobre isso. que tirou os privatizados de dentro do Ministério do Trabalho e mandou abrir concurso público. E o que nós queremos também, na Polícia Civil, é concurso público e treinamento intensivo para que os companheiros da Polícia Civil possam atender bem a sociedade. Isso sim, garantindo a instituição Polícia Civil e não desestruturando a Polícia Civil, colocando empresa privatizada dentro do serviço da Polícia Civil. Isso é um perigo para a sociedade. Isso nós temos um exemplo hoje da milícia no Rio de Janeiro. E aqui vão preparar pessoas fora do quadro da polícia para amanhã, essas pessoas que estão lá fora, ajudando no crime. E como é que estão as conversas com o governo? Olha, a nossa conversa com a articulação do governo tem sido razoável, tem sido salutar. Legenda Adriana Zanotto